Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje vamos falar sobre uma das atividades físicas mais recomendadas para quem vive com artrite reumatoide, a hidroginástica. Você já ouviu falar dos benefícios dessa prática? Se você busca uma forma segura e eficaz de se exercitar sem sobrecarregar suas articulações, este vídeo é para você. Porque a hidroginástica é ideal para artrite reumatoide. Baixo impacto nas articulações. Explicaremos como a flutuação na água reduz o peso sobre as articulações, tornando a hidroginástica uma opção de exercício de baixo impacto, ideal para quem sofre de dores articulares. Alívio da dor e rigidez. A água morna usada nas aulas de hidroginástica ajuda a relaxar os músculos e aliviar a rigidez, proporcionando um ambiente confortável para o movimento. Melhora da flexibilidade e mobilidade. Vamos destacar como os exercícios na água podem melhorar a amplitude de movimento das articulações, ajudando a manter ou aumentar a flexibilidade. Benefícios gerais da hidroginástica. Fortalecimento muscular. Embora seja uma atividade de baixo impacto, a resistência da água ajuda a fortalecer os músculos, o que é crucial para dar suporte às articulações e reduzir o estresse sobre elas. Melhora da circulação e saúde cardiovascular. A hidroginástica também é benéfica para o coração e a circulação, ajudando a manter a saúde cardiovascular sem causar estresse nas articulações. Controle do peso. A prática regular de hidroginástica auxilia na queima de calorias, o que pode ajudar no controle do peso, reduzindo a carga sobre as articulações. Dicas para começar a hidroginástica. Procure orientação profissional. É importante começar a hidroginástica sob a orientação de um instrutor qualificado, especialmente para adaptar os exercícios às suas necessidades individuais. Escolha do local e turma. Recomendaremos a escolha de piscinas com temperatura controlada e turmas específicas para pessoas com condições como a artrite reumatoide, onde os exercícios são adaptados. Consistência e moderação. Sugeriremos a prática regular da hidroginástica, mas sempre respeitando os limites do corpo, começando devagar e aumentando a intensidade gradualmente conforme a resistência melhora. Finalização. A hidroginástica pode ser uma aliada poderosa na gestão da artrite reumatoide, proporcionando movimento sem dor e contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Se você ainda não experimentou, que tal dar uma chance a essa prática? Inscreva-se no nosso canal para mais dicas sobre como conviver melhor com a artrite. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar. E não se esqueça de comentar abaixo se você já pratica hidroginástica ou se tem alguma dúvida sobre como começar. Juntos, vamos além das juntas e descobrimos novas formas de viver bem com a R. Até a próxima!